Tem uma pessoa que começou o mês de julho rindo muito, só que não são risadas de alegria, ou de bênção, ou de felicidade. O que é interessante naquilo que Deus me mostra quando você entrou nessa revelação, é que eu vejo uma risada de sarcaso, uma risada de deboche, uma risada de quem no dia 1º de julho diz, aquela se relacionando a você, quando ela diz aquela ela quer falar de você, não vai passar do dia 10 de julho, e sabe o que eu vejo? Que hoje, dia 12 de julho de 2024, essa pessoa começou o dia chorando, é, você vai registrar o teu nome aqui, que eu vou orar por você, eu vou clamar a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família, eu vou pedir ao Senhor a bênção sobre a tua história, você vai me acompanhar e deixar esse coraçãozinho vermelho para receber a bênção do Senhor, Sabe porquê? Porque o que Deus me mostra, é, alguém que estava esperando, estava desejando para ver o teu tropeço, estava desejando, estava ávido, a ver o teu cair, mas sabe o que Deus me mostra? Rabanar, Giasuri Mikang, ou Rabanar, Giasuri Mikang, que essa pessoa, que quis ver o teu tropeço, ela se colocou em uma situação complicada hoje, e quando tudo começou a dar errado, ela lembrou, ela lembrou do teu nome e disse, estou pagando, só que escuta, porque Deus trabalha, porque Deus age, porque Deus falará, mandar-lhe a sérvia, e o Senhor manda, eu lhe dizer, que chegou o tempo de Ele honrar a tua fé, chegou o tempo de Ele honrar a tua história, tem uma bênção muito grande de Deus chegando, uma bênção muito grande, e o Senhor manda eu te dizer, que quem estava esperando para ver o teu cair, o teu tropeçar, o teu deslizar, terá que ver a manifestação do Deus de Israel sobre a tua vida, uma unção poderosa, uma restituição, uma restauração, e aquilo que parecia ser impossível, improvável, inimaginável, inexpugnável, terá que ver o Deus de Israel agindo ao teu favor, vai determinar que agora, ativa dizendo, eu tomo posse em nome de Jesus, eu tomo posse em nome de Jesus, eu tomo posse em nome de Jesus, Obrigado.